E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Papo de Músico. Hoje eu vou tocar um tema do grande Cristóvão Bastos, pianista, compositor, arranjador da pesadíssima, grande amigo também. Nós gravamos esse tema no meu disco Danças, que é um disco muito bonito, no qual faz em parte também o Peranzeta, o Jotinha, o Dota Moraes, o Gabriel Guest, enfim, série de músicos maravilhosos. E aí eu fiz alguns duetos, com esses quatro músicos principalmente, fizemos duetos. E esse tema chama-se Sem Palavras, até fui eu que dei o nome, que o Cristóvão me mostrou, falei, Cristóvão, Sem Palavras. Primeiro porque é instrumental e depois querendo dizer que eu estava sem palavras, que é muito bonito, é um choro, muito legal, meio Radamés, uma onda bacana, o Cristóvão gravou no piano, ficou linda a gravação, eu adoro essa melodia, tem uns solos muito legais também, do saxoprano e o Cristóvão no piano. E eu vou reproduzir essa melodia aqui, sem improvisar, só um tema, que é muito bonito. Então, Sem Palavras, do grande Cristóvão Bastos. Sem Palavras, do grande Cristóvão, do grande Cristóvão, do grande Cristóvão, do grande Raim. Amém. 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 Então é isso aí, sem palavras, do grande Cristóvão Bastos para mais um Papo de Músico. Grande abraço, tchau, tchau.